Olá, meu nome é Ângelo, eu sou um dos integrantes do podcast 2 horas e 5 até 9 e essa é minha filha. Olá, meu nome é Maria Vitória, tenho 9 anos. E nós viemos aqui, desejar um Feliz Natal. Para todos que assistem esse canal. E o próximo ano novo. E muitos quilômetros pela frente. E para todas as corridas. Corre, professor! Somos parte do grupo de Lagoa Vermelha. Fazemos parte do RJ Treinamentos. E estamos aqui reunidos para desejar um Feliz Natal e um excelente 2020. Para todos os seguidores do canal Corre, professor! Valeu! Valeu? Valeu, pessoal! Bom Natal e um bom ano novo! Corre, professor! Fala, professor! Aqui é Jones, do canal Projeto 259, diretamente de Caxias do Sul. Desejando que esta mensagem chegue para você da mesma forma que ela sai daqui. Com muita alegria e muitos projetos a serem cumpridos. E como não podia faltar... Corre, professor! Corre, professor! Feliz Natal! Desejamos para todos vocês um Natal cheio de luz, paz e amor. Feliz Natal! Olá! Esse é o... Olá! Eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre, professor! Fim de ano chegando hoje, dia 25 de dezembro de 2019. O ano passou de forma maravilhosa, muitas corridas, muitos quilômetros, muitos treinos. E eu fiz a minha primeira maratona. Então, nesse ano maravilhoso e hoje, eu quero desejar a todo mundo que me acompanhou, que correu comigo, que treinou comigo e que assistiu o canal, a todos vocês, um Feliz Natal! Corre, professor!